Bom galera, eu atendendo os pedidos de vocês, vocês não param. Sempre vocês querem mais e mais dietas rápidas, dietas fáceis e dieta que te emagreça muito. Eu pesquisei e encontrei a dieta radical. Ela promete que você seque 7 quilos em 7 dias, isso mesmo, 1 quilo por dia. Mas tudo tem um preço, né? Essa dieta é extremamente restrita na condição de calorias. É uma dieta de poucas calorias que com certeza vai fazer você passar fome durante esse processo. Então atendendo a pedidos aí, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo essa dieta completa. O cardápio para os 7 dias para você fazer e ela promete que você elimine esse peso aí. Vale lembrar que uma dieta muito restrita de calorias vai te prejudicar no rendimento caso você treine. Vale lembrar que eu sempre aconselho que você faça uma dieta dentro das suas condições e não busque essas alternativas aí muito rápidas. Porque o efeito rebote vem se você não faz aí um processo de emagrecimento certo.